Os Invisíveis de José Henrique Calazans. Não temos o desespero dos marginais, nem a insensatez da high society. Não gostamos de nos olhar no espelho. Não temos os corpos sarados das propagandas e muito menos uma mente brilhante. Não somos campeões de nada. Nossas vitórias, quando vêm, não merecem sequer aplausos. E nossas derrotas são tão ridículas que nem ao menos dariam uma boa tragédia. Não somos famosos, não somos ilustres. Não vamos entrar para os livros de história nem para as páginas policiais. Vivemos sempre a prestação. E quitamos nossa existência sem deixar saldo algum. Não temos utopia. Não faremos a revolução. Aliás, sequer desejamos vê-la. Não possuímos grandes ambições, mas temos esperança. Não porque acreditamos no futuro, mas porque o presente é entediante demais. Somos tolos sem nenhuma fé em busca de um Deus subornável. Somos um bando de infelizes torcendo para o mocinho no final da novela. Omas e amados. Cobas e amados. And生. Amados.